Bom, e pra terminar a nossa entrevista, eu vou cair naquele lugar que provavelmente você já deve ter feito milhões de vezes, mas é um ping-pong, jogo rápido, bate-bola, só que o nosso é diferente. O que é? Como é que é? O nosso não é assim, um pensamento, uma... Não, não, não. O nosso são questões um pouco mais do tipo, um salgado de festa infantil. Salgado de festa infantil é... Ó, como... Ó! Tá sentindo a dificuldade? Muito difícil. Salgado de festa... Ah, cachorro quente, pequenininho. Cachorro quente, pequenininho. Tá. Chapinha ou permanente? Eu não preciso de permanente, então é chapinha. Sei. Pelado ou peludo? Pelado. Pelado. Margarina ou manteiga? Margarina. Uma música pra fazer faxina? É... Por que me arrasta os seus pés? Bom, bom. Madonna por Gabi. Uma grande profissional machu... Um osso duro de ruer. Foi. Ela pode estar mudada hoje, que é uma senhora. E finalmente a pergunta que você faz pra todo mundo, eu quero fazer pra você. Marília Gabriela por Marília Gabriela. Olha, eu sou uma pessoa bem desequilibrada. Eu sou mesmo, e confesso, agora já posso, não fico entrevistando pessoas assim e tal. Então, eu sou uma pessoa com uma cabeça caótica, complicada, cheia de dúvidas, angústias existenciais, mas com uma alegria de viver que não combina com nada disso, mas também tem. Eu sou uma geminiana doida, entendeu? É isso. E vou seguindo. É isso. É isso. É isso.